Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém Estava sem vinteiro, mas arriscou e logo se estrepou Um chapéuzinho de maior ouviu buzina e não parou Mas lobo mau insiste e faz cara de triste Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só Lobo canta, pede, promete tudo até amor E diz que fraco de lobo é ver o chapéuzinho de maior Mas chapéuzinho percebeu que lobo mau se derreteu Pra ver você que lobo também faz papel de bobo Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora traz O lobo na boleira que não janta nunca mais Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é mim e me doeu, a culpa é só O samba é o meu, então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Benzinho, saudade fez um samba em seu lugar Podem espalhar e me pedir e me rogar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem me chamar Agora que eu vou aguentar o frio Que eu não vou ir melhor nem morrer Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais vocês Se a tarde me perdoa Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se a tarde me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei Obrigada La wasser Na não me perdoa Na não me perdoa planificando Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei no caminho E o meu, então não vou ir, eu lixo Tardी Quantos poderes bisa Estar com umaному